Segundo o Cajé de Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, são 29.875 trabalhadores formais de Barretos, sendo o salário médio do trabalhador local no valor de R$ 2.491,20. Dentre os direitos do trabalhador está o recebimento do 13º salário. Calcula-se que o pagamento do 13º injetará R$ 74 milhões na economia da cidade. O gerente do trabalho de Barretos, Dr. Mário Henriques Canavino, confirmou que a primeira parcela do 13º, correspondendo a 50% do valor do salário do trabalhador, deve ser paga pelo empregador até o próximo dia 30 de novembro. Os prazos são os seguintes, a primeira parcela tem que ser paga até o dia 30 de novembro de cada ano e a segunda parcela até o dia 20. Então, não pode ser paga duas parcelas no dia 20. Aí a imprensa estaria incorrendo um ato ilícito, passível de fiscalização da nossa parte. Os empregados domésticos registrados em carteira também têm os mesmos direitos com relação ao recebimento do 13º salário. O trabalhador formal contratado pelo regime CLT que não receber o pagamento conforme a lei, pode fazer reclamação na gerência regional do trabalho, localizada na Avenida 23, entre ruas 30 e 34. Direito e aquelas que estão formalizadas com a carteira profissional, a lei então estipula todos esses direitos, inclusive o 13º salário, inclusive o empregado doméstico. Aqui na nossa gerência nós temos um plantão fiscal toda segunda-feira, das oito ao meio-dia, que a gente então estabelece a condição para o empregado que se sentir prejudicado em algum dispositivo da CLT que tenha sido prejudicado, ele comparece no plantão, faz a denúncia, nós vamos estabelecer um processo de fiscalização e vamos averiguar, então, esse prejuízo que o empregado teve. E aí ele vai ser exercido dos seus direitos. O gerente regional do trabalho também comentou sobre as prováveis mudanças do Ministério do Trabalho e Emprego no próximo governo. Com relação ao Ministério do Trabalho, então, houve muita especulação de que seria extinto, o governo então, o novo governo que deverá assumir, então, estudou as propostas, houve relutância da nossa parte, do movimento sindical, inclusive, se movimentaram para que não houvesse a extinção do Ministério do Trabalho, que é uma entidade antiga que estabelece muito trabalho a favor do empregado aqui no Brasil, e não poderia ser extinto assim de uma hora para a outra. O futuro governo, então, estudou, recuou nesse sentido, então, o Ministério do Trabalho vai ter o status de Ministério do Trabalho. Poderá ficar junto com outras pastas, nesse enxugamento que o governo, então, deverá efetuar, que não vai ter o mesmo número de ministérios que tinha, que tem hoje, não é? E deverá praticamente ser a metade do que existe de ministérios hoje, mas, na parte do Ministério do Trabalho, vai continuar do jeito que está.